Seguimores maravilindos, já estou aqui com as coisas das crianças, vou começar a colocar a montar, a sacolinha Aqui vai ter danone, doce, bolacha, pipoca, muito doce, muito delícia, gente E também vou levar cestas básicas para as famílias carentes, gente Umas famílias me procuraram pedindo ajuda, eu falei, senhor, me ajude, senhor Me ajude aí eu poder ajudar essas pessoas E eu comprei essas cestas básicas para estar doando para as famílias, gente Muito necessitadas elas estão E temos que fazer o bem sem olhar a quem Vamos levar um pouco de amor ao próximo Gente, se você aí pode doar, não precisa ser muito Doe, ajude o seu próximo Às vezes o seu pouco é muito para aquelas pessoas que estão necessitadas, que não tem nada, tá bom? Um beijo no coração e fiquem com Deus Juntos somos mais fortes e o pouco com Deus se torna muito Beijo